Olá, meu nome é João Gabriel, sou o diretor comercial da Icone Medical e vim parabenizá-lo pela aquisição de nosso equipamento de realidade aumentada EasyVem. Preparamos para você um tutorial em forma de vídeo para que você possa sozinho fazer a instalação do equipamento, a montagem do pedestal e efetuar o correto manuseio. Entretanto, se você não se sente seguro em fazê-lo, saiba que nós temos esse serviço e você pode contratá-lo através dos nossos telefones ou e-mail. No interior da caixa, você encontrará todas as peças que compõem o pedestal e a bolsa que contém o equipamento. No interior da bolsa, você encontrará O cabo de energia A fonte O dispositivo E ainda encontrará um pendrive com as informações como manual de instruções e tutorial de instalação Os componentes são A haste inferior maior A haste média intermediária A haste superior pequena A base do pedestal A parte superior do braço do pedestal A fonte Com o cabo de energia E o dispositivo Também você encontrará parafusos de fixação Duas chaves auxiliares Uma chave Phillips e uma chave Allen E duas presilhas para serem fixadas no braço do equipamento Iniciaremos aqui então A montagem do pedestal Conecte a parte inferior da haste A base do pedestal Rosqueie os parafusos de fixação na base Utilize a chave Phillips Que acompanha o produto Note Que a haste neste momento Ainda não encontra-se firme Faça um reaperto Nos quatro parafusos Até que você perceba Que a base encontra-se firme Conecte então A parte intermediária Da haste Repita a operação Com os quatro parafusos Verifique agora A fixação desta parte Caso a haste não esteja firme Faça o reaperto Dos quatro parafusos Verifique novamente Conecte então A parte superior da haste Repita a operação Com os quatro parafusos Caso não esteja firme Faça um reaperto Nestes quatro parafusos Verifique novamente Se esta peça Está perfeitamente encaixada Agora Encaixe o braço do pedestal Na parte superior da haste Utilizando-se da chave Allen Faça um pequeno ajuste Na parte superior da haste Repita a operação No outro extremo Pegue as presilhas De fixação do cabo Retire a película De proteção E posicione Nas extremidades do braço Cole a superior E a inferior E a inferior Elas devem ser posicionadas Desta maneira Verifique agora Todos os movimentos do braço Se estão livres Em cada rodízio Você encontrará uma trava Para maior segurança Na utilização do equipamento Conecte o cabo de força A fonte Posicione a fonte No compartimento da haste Agora Fixe o fio Nas presilhas E então Conecte na base Do dispositivo Agora Encaixe o dispositivo Até que você perceba Que ele foi conectado A fonte E então Faça a fixação Com o elástico Neste ponto Encontra-se a borboleta De fixação Onde você pode fazer Os movimentos Vertical E giratório No display do dispositivo Você encontra Três luzes indicativas Com três diferentes ícones E quatro botões de acionamento O primeiro ícone Indica que o equipamento Está acionado O segundo ícone Indica que o equipamento Está funcionando A bateria O terceiro ícone Indica que o equipamento Está funcionando Conectado a uma tomada O botão maior Tem a função De liga E desliga Nos três botões Nos três botões menores Encontra-se O controle do brilho O controle do tamanho Da janela de projeção E o controle do modo de projeção Vamos iniciar Vamos iniciar a utilização Ligue o equipamento Ajuste o foco de projeção Aproximando ou distanciando o equipamento do tecido O foco estará perfeito Quando for possível ler corretamente as inscrições ao lado da projeção No botão superior É possível efetuar o controle do brilho No botão abaixo É possível controlar o tamanho da janela de projeção E no botão inferior Você altera os modos de projeção Acionada uma vez O equipamento entra no cálculo de profundidade dos vasos Nesta função O equipamento indicará Três níveis diferentes de profundidade No primeiro nível O equipamento demonstra que o vaso está em até 2 milímetros de profundidade No segundo nível O equipamento indica que o vaso encontra-se Entre 2 e 4 milímetros de profundidade No terceiro nível O equipamento indica que este vaso encontra-se Abaixo de 4 milímetros de profundidade Acionando mais uma vez O equipamento entra no modo verde neon Ok Seu EasyVen está pronto para ser utilizado E funcionando perfeitamente O equipamento advogado O equipamento indica que o vaso encontra-se Porque ovo é o passeio